Hoje eu converso com uma figura que há 46 anos é uma forte influência para a música brasileira. Sua carreira já foi referenciada por dois documentários e é reconhecida internacionalmente também. De Melo, o Imorrível. Como é que está, de Melo? Tudo bem? Acompanhado da sua filha, da Gabi? Uau, que honra, que privilégio. E já está tornando a tarde maravilhosa e diferenciada. Grande René, som e prosa. Em grande estilo, cabe encontro. Cheio de armação mental. Uau! Boa tarde. Deixa eu falar um negócio. Em 2013, mais ou menos em 2013, eu assisti um documentário que tinha sido feito em 2011. Com um sujeito muito peculiar ali. E que logo no início do filme derrama o leite, faz uma bagunça só. Pra quem não sabe, é o documentário de Melo, o Imorrível, de 2011. E é curioso, assim, porque, dado a sua carreira, a sua música, eu acabei encontrando muitas pessoas que, assim como eu, conheceram o seu som através do documentário. Qual foi a importância dele para o seu trabalho, para a sua música, para a sua carreira? Você sentiu que teve um impacto? Olha, fluiu e confluiu esse documentário, porque, haja vista que eu sofri um desastre de moto, eu estava em todas, feito placa de Coca-Cola. De repente, saí do ar, o pessoal disse, o homem morreu. Eu morri, porém, esqueceram de me avisar, né? E, quando eu fiquei sabendo, eu digo, porra, não pode, eu sou imorrível. Como eu me tornei imorrível, decidimos fazer de Melo o Imorrível. É o documentário que ganhou o Kikita em Gramado, ganhou mais 11 prêmios. E, a partir de então, pensabilizamos isso. Por que não fazer um disco? Fizemos o disco Imorrível, que também, por sorte, foi muito bem sucedido, foi muito bem aceito pela crítica e público. E acabou, acabou, assim, num sopro. Tanto que estamos fazendo mais uma nova tiragem. Antes de abrir para a Gabi e colocar ela na conversa também, de Melo, eu queria perguntar para você, com relação aos arranjos das músicas, esse processo de produção, de construção, né? Então, para quem gosta um pouco mais de música e fica atento, assim, à percepção das instrumentações, né, do seu trabalho, desde lá do primeiro disco, né, e todos os outros trabalhos que você realizou, há um cuidado, assim, muito grande nos arranjos, né, na instrumentação das músicas. Eu queria saber, assim, o quanto tem de trabalho seu também, né, na cara dessas músicas, né, e como que você acaba pensando, né, o processo de arranjo das músicas. Porque aí a gente tem uma instrumentação super ampla também, na maior parte das músicas, né, com metade, com percussão. Nesse disco tocou Hermeto Pascual, Heraldo do Monte, Cláudio Bertrami, Capitão, o Homem de Sete Fôlegos, Bolan, de seu baterista, o Juan Romero, que é o cara que tocava com Açor Piazzolla, e, assim, o pai do Taiguaro, o Birajara, quer dizer, só fera, Luiz Melo, e eu também, Geraldo Vespa, arranjos de José Biamonte, uma loucura o disco. E esse disco, por incrível que possa parecer, foi feito em exatamente 15 dias, porque foi fotografia, arranjo, montagem de som, gravação, tudo, tudo, foi mágica, uma coisa mágica, e principalmente porque eu nunca havia entrado no estúdio, né, e foi uma coisa, assim, iluminadíssima. O segundo, o Imorrível, foi arranjo, foi tudo montado pelo Pedro Diniz, que é de Pernambuco e tal, fui para Recife, fiquei 40 dias lá, né, no Casona Estúdio, que é o melhor estúdio de Pernambuco, é um estúdio meio que à beira-mar, né, e é um sítio, à beira-mar, quer dizer, reúne todas as qualidades e bonificação para uma otimíssima matéria. E o som ficou, assim, muito, muito incrível. Quase 50 músicos tocaram no disco todo, né, não numa faixa, em todas as faixas, somando-se os músicos, deu quase 50 músicos. E esse trabalho foi elaborado e tal, e eu e Dona Jô, que bancamos esse trabalho do Imorrível. Tive a oportunidade de participar, de assistir de dois shows, né, seu, um em São Paulo, né, e nesse em São Paulo foi muito legal, porque, na verdade, eu conheci a Jô lá, né, cuidando ali das vendas, conheci a Gabi no palco também, né, mais nova ainda, e é interessante ver, né, que esse trabalho todo feito em família. E aí eu ia perguntar pra você, Edmelo, de que maneira que a família acaba se transformando nesse combustível também pra manter a carreira viva, né, pra manter a musicalidade fluindo? Olha, nada melhor do que, eu falo, eu costumo dizer, né, que pessoas sensíveis sempre emocionam e fascinam, né, e o importante na vida é amar e ser amado, o resto é papo furado. Então, a melhor coisa, a melhor fusão e junção é você realmente trabalhar, não é? Com o que você tem, com as suas armas. Aqui está a dona Jô, a Bade, e Gabi, a Bade, essa pessoa linda que aqui está e que eu amo de paixão do fundo do coração. agora, Gabi, você, desde nova, assim, eu vejo acompanhando, né, desde muito nova, você ainda é nova, né, acompanhando teu pai nos shows e cantando e sem timidez nenhuma, né, é até muito legal ver isso, né, uma energia que você traz também pro show, né, eu estava lá em 2018 e assisti, né, você cantando ao vivo, e, poxa, que energia legal, né, que ela trouxe pro show, né, E eu percebo também que você tem esse caminhar aí pela sua veia artística, vai seguir, né, os passos do pai aí, ele está plantando uma semente em você, como é que está? Ou ele está falando, não, corre que é cilada. Não, jamais. Desde pequena, eu participo dos shows, igual você disse, eu já cantei com pessoas muito importantes, inclusive no show dos mestres, entendeu? Conheci grandes artistas e, assim, o meu caminho realmente é o da música e ele sempre me incentivou, dando instrumentos pra eu aprender ukulele, violão, teclado, então, sempre houve um grande estímulo por parte do meu pai e da minha mãe também, que faz a produção e ajuda a gente em todas as coisas. Então, eu fico muito feliz com todo o apoio que eu recebo, porque eu sei que tem muitas pessoas que gostariam de seguir o lado da música, mas não tem o apoio familiar, que é tão importante pras pessoas e eu sou muito grata por isso. Você tem que ver no disco A Temporal, ela fez parte da produção tipo back vocal e, assim, cantou uma música, o canto da Yara. Você tem uma noção, eu morei um ano e meio no Japão e cagaram na minha cabeça de helicóptero. Ninguém nem chumba pra mim. Gabi ficou, assim, várias semanas em primeiro lugar na parada musical. É mole? Não é pra qualquer um, não. Às vezes eu vejo, você falou um pouquinho das suas experiências no Japão, outras experiências, também eu já vi em outras entrevistas que você deu, outras experiências que você teve negativa no mundo da música e tal, né? E, às vezes, eu vejo uma dualidade em você entre esse cara que fala, não, calma que você vai chegar, né? E, ao mesmo tempo, em outros momentos, em outras entrevistas, em um certo desapontamento com a música, há essa dualidade presente em você sempre também, né? Porque existem músicas também que caminam pra esses dois lados, no sentido de, olha, as coisas são boas, vai ficar tudo bem ou não, vou me conformar e deixar tudo do jeito que tá. Não, deixa eu falar. Eu, mais jovem, eu dei muita cabeçada. Não me arrependo. Tudo vale como experiência. Até mesmo essa pandemia vale como experiência. Então, eu fiquei desgostoso que o meu disco, lá atrás, quando eu pedi rescisão da E.M.I. Odeon, eu fiz um trabalho legal, as músicas aconteceram legal, só que sempre que você se destaca, você incomoda, principalmente se você é negro. Tá, eu sou pouca tinta, tudo bem, mas o trabalho em si, quando se destaca, incomoda. Então, começou uma onda muito contrária pra me tirar de cena, não é? e eu fiquei muito aborrecido. O meu disco tocando, vendendo, tocando no rádio, tinha música no disco de Jair Rodrigues que vendia que nem banana em feira, os discos dele. Tinha no disco do Vando aquele Moça, me espere amanhã, que estourou. Até Frank Sinatra gravou essa música. A última música era uma valsinha minha. fui receber direito autoral, veio 11 cruzeiros, quer dizer, é um negócio meio louco. Fica difícil você lidar com isso, não só que você pense em fazer arte pra ganhar dinheiro, mas é belo quando você consegue fazer o teu trabalho e se sustentar dele, entendeu? E o que não aconteceu? Meter a mão na minha grana, a editora, e eu consegui, graças ao bom Deus, sair dessa editora agora. Aí o trabalho está indo para o Orden. E a minha, o meu público é inteiramente jovem. tanto que está surgindo aqui, está vendo? Podível e imorrível. É louco. É incrível. E aí é o seguinte, a empresária da Adriana Calcanhoto ficou durante o período assim, esse período que vem de pandemia, ouvindo de melo. Disse, meu Deus, o que eu poderia fazer pelo trabalho desse jovem idoso que sonou eu? Aí decidiu reunir a galera que está na cena musical atual e fazer uma releitura daquele disco de 75. Júlio, eu tive uma crise de choro quando eu vi a Júlia Mestre cantando com formópolis. ficou uma coisa muito incrível e todos os que ali estão participando desse disco já têm história para contar. condução lotada apertada de pé a cidade desce no largo da serra mecanicamente ela mostra ter fé na proximidade de um dia qualquer e na liberdade ela toma um café para mim é mais que honra e mais que glória né eu acho que as coisas eu costumo falar que tudo é tempado e tudo é prazado nada é por acaso nada acontece por acontecer tudo tem sua razão de ser então veio no momento exato em que a coisa era pra estar paralisada e está sendo disseminada está andando claro andando fluindo exatamente e olha é uma galera jovem gente bonita colhida eu estou assim nos ares de verdade entendeu essa sua paixão também pela poesia eu digo que eu acho que o Jimela é um artista que vai além da música porque eu sei que você tem toda a sua questão das artes visuais também da pintura você sempre foi meio poeta também desde mais novo desde moleque muito 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 ganhava as gatinhas só no quase com as quais e na poesia então o seguinte eu sempre olha sempre me vi rodeado de pintura de música de teatro leitura olha poesia é um barato isso é incrível tem gente que faz barulho de metralhadora eu prefiro fazer de poesia não é Gabi você escreve também tem composição já está rabiscando alguma coisa vai dar uma ajuda ali para fazer um verso eu deixo ela bem à vontade então eu também já escrevi um poema na época assim que eu estava numa escola de circo eu já fiz circo também hip hop e aí eu fiz duas músicas tinha composto duas músicas com uma colega minha e a partir daí eu não fiz mais músicas mas espero chegar a inspiração mas eu vou estar contando aí você chega a mostrar para o seu pai olha o que você acha ou não melhor nem mostrar porque não eu mostro eu mostro o poema que eu escrevi eu falei olha pai que eu escrevi ele deu ajuda falou assim ah essa palavra vai melhor e vamos nos ajudando sempre dando ideias é muito bom uma parceria agora eu tenho uma curiosidade que eu vou aproveitar para tirar minha e de outros colegas também que curtem o seu trabalho quem que é esse amor que já morreu e que renasceu de um milagre qual que é a história dessa música renasceu de um milagre um amor que já morreu morreu foi passado era cinza ressurgiu apareceu renasceu de um milagre um amor que já morreu morreu foi passado era cinza resurgiu apareceu que bozades lhe trouxe menina tô sonhando é brincadeira brincadeira você encarneou sua menina tô pasmado de boveira olha que história louca até me deu olha que inspiração essa música aí eu tive muitos rumores e amores não é no passado hoje eu sou um cara pacato né um cara puro fiel sincero honesto capacitado e cumpridor das honrarias uma figura pindárica figura de grandes feitos é mas eu fui muito danadinho mas como um ser sentimental certa feita eu estava muito assim derrubadaço né era uma dentista que eu tinha aqui e eu estava de rabo preso com ela e aí eu tomei um bardal pesado e nesse bardal eu peguei uns cansen que é o trem rápido aí fiz baldeação peguei um vapor fui parar numa cidadezinha bem pitoresca linda não é e assim a beira mar e aí eu eu tinha tomado tudo carburei tudo chapei geral me deram um comprimidinho do tamanho de o que da cor de cereja de uma cereja pequenininho coloquei embaixo da língua e voltei nesse inteirinho abriu-se um sol enorme e eu critei que lariou raiou o dia eu vi chuveiro em minha horta né dali surgiu que lariou então que lariou e minha estrela eu fiz no Japão cada música é um acontecimento por exemplo fiz pra dona Jô recente uma história que diz pela luz dos meus olhos é amor tão profundo pela luz dos teus olhos os mais belos do mundo pela luz das estrelas do luar que brilha como os olhos meus deixa eu só iluminar todos os dias meu e teu pra que o amor permaneça sejamos bons amigos nunca nada em tristeza haja sempre sorrisos flores frutos cervejas encostar os umbigos contemplar o amor sempre com fervor aguçando os sentidos entendeu queriam ver a cara da Jô a cara da dona bota a cara bota a cara essa sim foi uma dedicatória boa foi ela queria me dar uma surra aí eu armei essa daí pra me livrar ó é cheio do lero fez conversa quando eu quero dar um coro ele inventa uma música ele cria tá aí a fonte das inspirações se livrar das encrencas das brilhas é verdade é verdade é verdade essa época que a gente tá vivendo aqui eu não sei de certa maneira pressiona também a classe artística é uma época de muito obscurantismo de muito ódio também e você é esse cara muito positivo consegue tirar as coisas os aprendizados com que olhos você olha pra esse momento que a gente tá vivendo tem refletido a respeito disso isso é uma pausa para pensamentar entendeu é uma carta aberta ao pensamento essa história tem é inexplicável tem muita gente indo embora não é e parece paira no ar um descaso não é é muita coisa deixou de ser feita pra que não tomasse esse rumo não é e é inexplicável é inexplicável eu perdi por exemplo uma série de amigos são coisas que vão e que jamais voltarão e isso cria uma tristeza um recrudescimento é é um negócio meio terrível e você fica no ar na corda bamba o tempo todo não é estamos vivenciando o pior momento da vida Brasil com essa pandemia não é é uma drasticidade isso aí entendeu também puderam a natureza cobra depredaram tudo quebraram tudo destruíram tudo tacaram fogo no mundo mudar o rumo das águas quer dizer vem o preço e esse preço é alto não é eu acho que essa pandemia vem pra que as pessoas reflitam mais não é se tornem mais humanas não é mais sensíveis e aí você queria falar eu queria dizer que mesmo tendo essa situação difícil sendo um momento complicado triste pra muitas pessoas que perderam entes queridos a gente tem um lado bom tem o lado do avanço da ciência da tecnologia eu mesma aprendi muitas coisas no computador tendo as aulas online então aproveitei pra fazer cursos ler melhorar o aprendizado tem muita gente que tá fazendo isso eu também tô meditando cuidando um pouco da saúde mental porque eu tenho visto que nesse período de pandemia cresceu muito o índice da galera que tem depressão ansiedade e isso é muito perigoso e muito triste principalmente são os adolescentes que estão ficando presos em casa né enfim então é um momento triste porém é um momento que você pode aproveitar as coisas porque a internet tem muita coisa boa pra gente aproveitar como livros ebooks podcasts e afins eu acho que dá pra gente ter um meio termo aí também tá vendo minha gatinha minha gatinha é conscienciosa tá certíssimo aproveita usa a internet e vai conhecer um pouco da história do Dimelo da música do Dimelo gente eu queria agradecer demais aqui Gabi Dimelo a Jô também por essa entrevista por essa participação desejar muito boa sorte estamos acompanhando de perto seus projetos Dimelo querendo conhecer tudo que sai novo então um forte abraço e se cuidem muito obrigado pelo carinho um abraço pra Curitiba também ao som e prosa na parada vamos junto gente som e prosa aqui segue a música verso prosa em grande estilo de Melisca Mente ao Eu quis fazer um lindo verso rico em prosa para o mundo que quisesse ouvir, quisesse ouvir Me disseram que o mundo não comporta cantador, prosa e sem mentir Eu quis fazer um lindo verso rico em prosa para o mundo que quisesse ouvir, quisesse ouvir Me disseram que o mundo não comporta cantador, prosa e sem mentir Pois quando peco da viola, dos abafo, sobe tudo que está preso em mim, tá preso em mim Fique certo pro meu canto, não tem hora, só não canto se não tô afim Passarinho eu só sei cantar, e não há mais quem cante assim É uma forma de alegrar, de um carinho que está em mim Canto o rio, canto o céu e o mar Meu canto não é ruim, é melhor do que chorar Me perdoem se penso assim Canto o rio, canto o céu e o mar Meu canto não é ruim, é melhor do que chorar Me perdoem se penso assim Eu quis fazer um lindo verso rico em prosa para o mundo que quisesse ouvir, quisesse ouvir Me disseram que o mundo não comporta cantador, prosa e sem mentir Eu quis fazer um lindo verso rico em prosa para o mundo que quisesse ouvir, quisesse ouvir Me disseram que o mundo não comporta cantador, prosa e sem mentir Au! Obrigado.